Música Os melhores esportistas do planeta estão chegando. Eles vão se reunir aqui no Brasil, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Que tal mostrar a eles nossa hospitalidade e alegria? Eles estão chegando. Da América. África. Europa. Ásia. Do mundo inteiro. Os melhores esportistas do planeta estarão reunidos aqui, no Brasil. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vão ser na nossa casa. Os olhos do mundo inteiro estarão voltados para nós. Vamos aproveitar essa oportunidade e defender o Brasil nas quadras, pistas, piscinas, estádios, rindos e tatames. Vamos mostrar nossa hospitalidade nas ruas, praias, parques, restaurantes, em todos os lugares. Porque agora somos um só time. Um time de 200 milhões. Juntos vamos conquistar o respeito e a admiração dos nossos visitantes. Vamos mostrar a eles nossa alegria, nosso calor humano, nossa cultura, nossas belezas naturais e tudo o que construímos com o nosso trabalho. Nossa criatividade, nossa diversidade e união. Porque mesmo sendo um povo tão diferente, com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões. Somos um povo único. Somos todos brasileiros. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o Espírito Olímpico.